A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um homem na cidade de Materlândia, no Vale do Rio Doce. Roupas semelhantes às dele foram encontradas em meio à pastagem de uma fazenda e restos mortais de ossada humana localizados com sinais de terem sido devorados por animais. A suspeita é de que o corpo encontrado seja de um idoso de 72 anos, morador da comunidade de Córrego Padre Nosso, área rural de Materlândia. Em contato com parentes da vítima que moram nos Estados Unidos, o idoso estava há cerca de sete dias sem fazer contato e não atendia as ligações. Foram recolhidos pertences na entrada do terreno, boné, chinelos, dentadura e uma ferramenta. Peritos da Polícia Civil foram ao local e recolheram também e levaram todos os ossos para o IML para determinar a causa exata da morte desse idoso.